Bora falar de headset que tem uma ótima qualidade sonora, é Bluetooth e ainda é da Sennheiser? Vamos lá, hoje eu estou com o HD250BT para poder fazer review e contar minhas experiências aqui para vocês, vamos lá! Fala pessoal, eu sou o André e estou aqui hoje para poder fazer review do HD250BT. É um headphone wireless da Sennheiser, é o meu primeiro modelo da Sennheiser, é o primeiro produto que eu testo dessa marca e eu sempre ouvi falar muito bem. E olha, tem muita coisa legal para poder falar sobre esse produto, a verdade é essa, mas antes, desce o player e se inscreve no canal para não perder o vídeo, eu estou esquecendo de pedir para vocês e vocês estão esquecendo de se inscrever. Então a real é que para me ajudar a criar mais conteúdo, você só tem que se inscrever aqui que me ajuda para caramba. Mas vamos lá, falar do HD250. Eu vou falar das coisas positivas e das coisas não tão positivas sobre ele, assim, na minha perspectiva de uso, tá bom? A primeira coisa que eu adorei nesse fone de ouvido, ele é muito leve, de verdade. São 140 gramas, 125 gramas, deixa eu ver se eu acho a especificação aqui. Segundo a caixa aqui, são 125 gramas de peso desse produto e olha, de fato é um headphone muito leve, super confortável para poder usar no dia a dia, para poder usar, por exemplo, para, sei lá, home office, se você precisa de um headset com microfone, né, que seja bluetooth, se você quer esse tipo de coisa, é muito confortável, de verdade. A única coisa que eu não acho ótima, por assim dizer, é que por ele ser on-air, ou seja, ele fica em cima da minha orelha e não sob toda a orelha, ele não vai isolar completamente a orelha, pode ser que algumas pessoas vão achar um certo incômodo se usar por muitas horas. É o tipo de problema que eu acabo passando, porque quando eu não estou usando leite de contato, eu estou usando óculos e esse tipo de fone, esse tipo de construção em um fone, para mim não é o mais confortável. Eu tive o mesmo problema, passei pelos mesmos pontos negativos com o Solo Pro da Beats, o Beats Solo Pro 3, que eu fiz review aqui no canal também. E assim, é um fone que consegue aliar uma construção legal e um peso muito interessante, mas por ele ter essas ear caps menores do que o que eu gosto de usar normalmente, acaba ficando como um ponto negativo para a minha experiência. Mas assim, se você não tem esse tipo de problema, se você não usa óculos, por exemplo, dificilmente você vai se incomodar com esse tipo de coisa, a verdade é bem essa sim. De resto, é uma construção relativamente simples, ou seja, ele tem um arco de plástico, um plástico rígido que, enfim, ele tem esse joguinho aqui, mas não acho que ele seja muito resistente, tipo, se você pegar e torcer pra caramba, não acho que vai ser. E ele fica preso nas ear caps aqui, também com esse mesmo arco. É um encaixe muito simples e, assim, estou satisfeito pela faixa de preço que ele é. Não estaria satisfeito se eu tivesse pago muito mais por esse fone de ouvido que não foi o caso. Mas assim, é um fone de ouvido básico, é um fone de ouvido de construção básica. Não que ele seja ruim, tá? É só que o público pro qual esse fone, esse produto foi pensado, é o público no qual não vai querer gastar tanto, talvez não tá muito interessado em ter uma construção mais robusta pra esse tipo de produto, né? De forma geral, eu gostei porque, como eu falei, ele é muito leve, super confortável e, enfim, eu não usei ele pra poder praticar atividade física, por exemplo. Então, pra mim, não foi um grande ponto, assim, que deve ser comentado. Nossa, não compre esse fone por conta disso. Não, é um ponto de construção, mas não quer dizer que você não deveria comprar o produto somente por conta disso. Ainda sobre a construção, ele tem esses dois drivers de forma independente, é Bluetooth, como eu falei. Do lado direito do fone, você vai ter a conexão USB do tipo C pra poder fazer o carregamento. Eu vou falar um pouco mais sobre a bateria, mas são 25 horas de reprodução contínua que a Sennheiser promete. E também, do lado direito, tem os três botões de operação. Botão de play e pause, aumenta volume, diminui volume, retrocede faixa, avança faixa. Tem um controle de mídia bem interessante. Ah, e também tem o microfone do mesmo lado dessa IRT. Uma coisa que vale comentar sobre esse fone de ouvido é que ele tem o Smart Control da Sennheiser. Isso permite que você equalize o som do seu HD 250 através do aplicativo. Aliás, estou usando os microfones do HD 250 BT pra poder gravar essa intro aqui. O que você achou do microfone? Me conta aí nos comentários. Como eu falei sobre a bateria, ele suporta 25 horas de reprodução contínua. E a verdade é que eu consegui até mais. Teve nas minhas medições aqui, que eu sempre... O meu tipo de uso é, sento aqui pra poder trabalhar, coloco alguma música, coloco um vídeo, um podcast pra poder ouvir. E nesse meio tempo, vou trabalhando ali e tudo mais. Eu consegui mais do que 25 horas de reprodução, que é uma marca absurda, assim. Tipo, é leve, é pequeno, é um produto que, cara, não pesa nada. E conseguiu mais do que 25 horas de reprodução no meu tipo de uso. É claro que isso varia de volume, varia do que você escuta, essas coisas todas. Mas, poxa, uma semana. Eu usei esse fone de ouvido por uma semana nas minhas rotinas de trabalho. Então, assim, peguei ele na segunda-feira de manhã e coloquei ele pra carregar na sexta-feira no final do período de trabalho. O que foi excelente, assim. 25 horas de reprodução contínua são prometidas. Eu consegui até um pouco mais. Isso é muito legal, de verdade. É uma marca que eu gostei pra caramba no Sennheiser HD 250 BT. Como eu falei, ele funciona via Bluetooth. Muita gente não vai gostar desse ponto porque prefere ter o fone cabeado, mas, particularmente, eu sou um grande fã de fones Bluetooth. Vocês devem ter percebido pelo tanto de vídeo de fone de ouvido que eu faço aqui no canal. Mas ele tem suporte a APTX, SBC e AAC. Ou seja, são protocolos de alta taxa de transferência de arquivos e que conseguem manter uma qualidade muito boa. Vou entrar sobre qualidade daqui a pouquinho, mas, assim, é um fone de ouvido que vai rodar com tudo. Assim, o volume dele, inclusive, é muito alto. Eu não consigo usar no 100% do volume o tempo todo. Então, assim, funciona com todo dispositivo Bluetooth. Tem uma boa taxa de transmissão de dados, o que significa que você vai ter uma qualidade sonora muito legal por conta do protocolo. É claro que se você comparar com o fone cabeado, na mesma faixa de preço, pode ser que o fone cabeado te entregue um pouco mais de qualidade. Mas, cara, você tem que ser muito detalhista para poder perceber uma distorção, alguma coisa assim. Eu vou falar sobre o som daqui a pouquinho, mas, assim, é um fone que consegue entregar uma ótima qualidade de transmissão de dados e estabilidade de conexão, o que, por si só, já valeria muito a pena. É horrível quando tem um fone Bluetooth que fica picando áudio, picando música e isso nunca aconteceu com o HD 250BT, usando tanto no smartphone quanto no computador. Bom, já falei sobre construção, sobre volume, sobre bateria, sobre os recursos que ele possui e, agora, o mais importante de um fone de ouvido, o som, a qualidade sonora. E, olha, eu fiquei realmente muito impressionado. É o primeiro fone de ouvido que eu testo da Sennheiser. Eu sei que eles são referência no mercado de som, eu sei que eles são referência nesse mercado e muita gente, todo mundo que é audiófilo ou passou ou vai passar por um fone da Sennheiser. Assim, eu sempre escuto muito falar dessa marca, eu sempre tive muita curiosidade e a verdade é que eu adorei a sonoridade do HD 250BT. Não é um fone, de novo, não é um fone que consegue isolar perfeitamente o ambiente porque as ear caps deles são pequenas para mim, para o meu tipo de uso. Como eu falei, o lance das almofadas serem menores faz com que o isolamento do ambiente não seja perfeito como, por exemplo, um cuba disco, onde eu tenho as ear caps muito maiores e que conseguem isolar... É até ruim falar com isso na cabeça, mas assim... Que conseguem isolar o ruído, que conseguem isolar o ambiente de uma forma muito melhor. Quando você isola o ambiente, quando você isola ruídos externos e tudo mais, você concentra um pouco mais na sonoridade do fone, você consegue tirar um pouco mais de qualidade dele. E mesmo não tendo, olha só, mesmo não tendo esse tipo de isolamento, mesmo não sendo do tamanho ideal, eu adorei a sonoridade do HD 250BT. Digo mais, eu acho que ele está muito perto de um cuba disco, porém sendo on-ear e sendo bluetooth. Se você busca a sonoridade de um fone mais premium, de um fone mais high-end, eu acho que você vai encontrar aqui não gastando muito, o que é um ponto muito positivo. Então assim, mesmo ele não tendo a construção que isola perfeitamente a minha orelha, por assim dizer, que coloca os ear caps dentro, por fora da minha orelha, eu adorei a sonoridade do HD 250BT. De novo, mesmo tendo essas ear caps pequenas, mesmo não isolando perfeitamente do ruído do ambiente, do ruído do escritório, por assim dizer. Como eu falei, eu não usei ele para praticar atividade física, mas de modo geral, adorei a sonoridade. Eu acho que se você busca uma sonoridade acima da média, nessa faixa de preço, você vai conseguir com o HD 250BT. É claro que fones mais caros, como o próprio Cubadisco, como o próprio outros modelos da Sennheiser, vão entregar uma extensão, seja de graves, seja de agudos, seja de subgraves, com aquele punch, aquela marcação forte de grave, com mais detalhamento, com mais claridade, com mais definição. Não acho que eu perco nada em escolher uma HD 250BT, frente a fones mais caros, inclusive. Mas o que a Sennheiser consegue entregar, em termos de sonoridade, com esse kit aqui, eu realmente fiquei muito impressionado. Por que eu fiquei impressionado? Porque, de modo geral, eu não consigo escutar diferenças muito grandes entre o HD 250BT e o W828NB, ou até mesmo o Cubadisco. Eu sei que são fones totalmente diferentes, são públicos totalmente diferentes, são, vai, targets totalmente diferentes na construção desses produtos, mas eu não perco em nada em escolher um fone de uma construção mais simples, on-ear, e que tem esse tipo de sonoridade no Sennheiser, sabe? Eu acho que eles acertaram muito, eu adorei o fone de ouvido, de verdade, assim, para poder escutar música, podcast. Cara, é uma sonoridade muito equilibrada, muito boa, não acho que é muito grave, nem muito agudo, nada disso, não puxa para nenhum tipo de som, para nenhum tipo de assinatura de som. Então, assim, se você quer ter um som de boa qualidade, pagando mais barato, por, enfim, ter essa construção um pouco mais em conta, de não ser tão premium, assim, os materiais serem plásticos, basicamente, e esse corino, basicamente, a construção, cara, se for pela sonoridade, o HD 250BT manda muito bem. Eu acho que ele, em termos de som, ele está muito equiparado a esses modelos que eu falei, o W828NB e o Cuba Disco, porque são fones que eu testo aqui, são fones que eu tenho no meu dia a dia, e, cara, eu não sou audiófilo, eu não entendo muito de áudio, eu não sei fazer uma definição tão clara do áudio, mas, para os meus ouvidos, funciona muito bem. A real é que eu não esperava que o som fosse tão bom, e me surpreendi com o HD 250BT. Bom, basicamente, esse aqui é o meu review desse fone de ouvido, adorei usar, e é como eu falei, se você topa pagar um pouco mais barato pela construção, vai que vai, é muito legal, é um fone que eu adorei, é um fone que, assim, depois que eu coloquei ele para poder tocar, eu deixei o meu Cuba Disco um pouco mais de lado, assim, passei a usar ele só para poder gravar podcast e tudo mais, e acabou substituindo o Edifier W828 que eu tenho aqui, porque, cara, é super leve, é muito confortável para poder usar. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, fiz um vídeo, fiz a conclusão e ainda não terminei o vídeo aqui para vocês, né? Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado, se você quiser comprar o W250BT, eu vou deixar o link aqui na descrição do Kabum, que foi quem mandou esse fone de ouvido em parceria com a Sennheiser, então, Kabum, muito obrigado, Sennheiser, muito obrigado por terem topado aqui, mandar esse belíssimo produto para poder fazer review aqui no canal, e mostrar aqui no canal esse belíssimo produto. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Que fone.